No encontro de abertura da missão do Banco Mundial que aconteceu no Palácio de Karnak o governo do estado apresentou um panorama da missão que deve ser desenvolvida no Piauí Essa reunião é uma sequência de reuniões que o Banco Mundial faz quando ele está trabalhando o projeto nos estados Agora que nós estamos na elaboração do projeto, porque são várias etapas que o banco impõe pra gente a gente vai cumprindo, aí tem essas reuniões pra avaliar se a gente cumpriu a etapa pra poder passar pra etapa seguinte, são várias etapas até chegar a formalizar o empréstimo Então a gente escolheu saúde e educação, que é uma área que o banco não trabalhava e eu fiz o desafio e eles toparam, principalmente pra área de vigilância sanitária, laboratório central e na área social, algumas questões que estão necessitando de reforço na questão da segurança alimentar, na questão da transferência de renda As secretarias de planejamento e de assistência social também fizeram parte do encontro e destacaram algumas políticas públicas que devem ser implementadas com a parceria É um projeto que visa ações na área da vigilância sanitária, reforçar a vigilância sanitária modernizar toda a ação da vigilância e também na área de assistência social que é um projeto que reforça o cartão social, que é uma transferência de renda para a população vulnerável, excluída e também tem ações na área de inclusão produtiva Esse mesmo grupo vai ser alvo de ações de capacitação, de identificação de atividades produtivas que eles possam desenvolver Nós apresentamos diversas demandas a serem contempladas com esse empréstimo do Banco Mundial dentre elas a ampliação do cartão social destinado a uma renda complementar a famílias de baixa renda em estado de vulnerabilidade Possamos ter através desse cartão, inclusive o diferencial Por exemplo, uma família que tem um dependente, que tem um filho menor recebe um valor do Auxílio Brasil Se tiver seis filhos, recebe o mesmo valor Então, o nosso cartão social, dentre outras coisas, vai buscar corrigir essas desigualdades onde famílias que, às vezes, em estado de extrema vulnerabilidade têm um número de filhos de dependentes muito maior O nosso cartão social, dentre outras coisas, vai buscar corrigir essas desigualdades